Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores. A diretora Elisa Bastos não participará da reunião. E estamos, assim, com quatro diretores aptos a deliberar. É claro, aberta a terceira reunião pública extraordinária da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos na tarde de hoje. E solicito ao secretário-geral que anuncie o único processo da ordem do dia para o julgamento. Boa tarde a todos. A terceira reunião pública extraordinária com o processo 48.500.00.1841.2020-81. Assunto. Medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia de coronavírus, Covid-19. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitorza Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores diretores. Antes de proferir o meu voto, eu gostaria inicialmente de me solidarizar com as famílias, milhares de famílias brasileiras que perderam seus entes queridos durante esta terrível crise sanitária. Rogando a Deus que leve fé, esperança e conforto aos corações de todos. Que esse mesmo Deus, em sua infinita bondade e generosidade, cure todos os enfermos ao longo de nosso imenso Brasil e em todo o mundo. Faço essa mensagem inicial, uma vez que a presente proposta de voto, ela vem ao encontro de diversos esforços que visam mitigar o sofrimento da população brasileira, em especial dos mais vulneráveis no enfrentamento desta pandemia. Senhores diretores, eu também gostaria de fazer aqui uma breve e afetuosa mensagem de muito sucesso e vitórias ao doutor Rodrigo Limpe, secretário de Energia Elétrica do MME, recém escolhido pelo Conselho de Administração da Eletrobras, ao cargo de presidente. O doutor Limpe é um profissional competente, dedicado, seguramente fará um grande trabalho à frente da Eletrobras, pois possui qualidades e grandes virtudes. Cumprimentei o ministro Bento pela escolha, oportunidade em que reafirmei o compromisso da ANEL dentro de nossas atribuições legais, contribuir para o crescimento e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Caminhadas essas mensagens, senhores diretores, passo a leitura do relatório do voto. Durante o ano de 2020, diversos atos caracterizaram e reconheceram a situação de calamidade pública e diversas ações foram empreendidas para o combate à crise da Covid-19, dentre elas a promulgação da Lei nº 13.979, em fevereiro, a classificação pela Organização Mundial da Saúde, OMS, da pandemia provocada pelo coronavírus, a publicação do Decreto Legislativo 6, datado de 20 de março de 2020, classificando e reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil. No âmbito do setor elétrico brasileiro, a ANEL publicou a resolução normativa 878, de 24 de março de 2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia, que teve seus efeitos prorrogados posteriormente pela resolução 886 da ANEL. Posteriormente, publicamos a resolução 885, que regulamentou o Decreto 10.350, de 2020, estabelecendo critérios e procedimentos para a gestão da conta Covid, o que ficou conhecida como a primeira estruturação de crédito de auxílio ao setor de economia brasileiro como um todo, não apenas infraestrutura. Em julho do mesmo ano, foi publicada a resolução 891, de 2020, alterando pontos da resolução 878, também de 2020, provocando a sua vigência até a data de 31 de dezembro daquele ano. Em decorrência do agravamento da pandemia do coronavírus, em 5 de março de 2021, ou seja, praticamente um ano depois, as áreas técnicas da ANEL emitiram o ofício circular 7 de 2021. Esse ofício foi emitido pela SFE, SMA e SRD, com orientações gerais para as distribuidoras. Em 18 de março de 2021, o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia enviou à ANEL o ofício 1 de 2021, solicitando a adoção de ações complementares excepcionais que integram as competências dessa agência, as quais, se implementadas em caráter provisório e temporário, mitigariam parte dos efeitos da queda da atividade econômica em nosso país, notadamente nos setores mais vulneráveis. Em 16 de março deste ano, o IDEC remeteu à carta 52, ressaltando também a necessidade da extensão do prazo de vigência da Resolução Normativa 878, de 24 de março de 2020, que, dentre outras medidas, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica para as subclasses residenciais baixa renda. O Instituto destacou também a necessidade de ampliar a vedação para contemplar todos os consumidores residenciais. Neste mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT, enviou a carta 3 de 2021, solicitando também a reedição da Resolução Normativa 878, com especial atenção ao regramento das atividades e a retomada da medida de suspensão dos cortes de energia aos consumidores residenciais, urbanos e rurais. Em 22 de março, o Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEN, enviou carta sem número, por meio da qual solicita a atenção desta agência na medida de suas atribuições que ajudem aos consumidores a uma flexibilização e adoção de medidas relacionadas à suspensão do fornecimento de energia elétrica. O deputado federal Eduardo da Fonte apresentou o ofício 73, no dia 22 de março, em que também pede que a ANEL adote as medidas necessárias para proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente para os consumidores de baixa renda. também em 20 de março, na primeira sessão de sorteio público extraordinário de 2021, o processo foi a mim distribuído. A análise técnica do assunto foi concluída pela SRB e SMA e consubstanciada na nota técnica 29, datada de 23 de março de 2021, documento este que recomendou medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus. Em 23 de março, recebemos ainda o ofício 279 da Câmara Municipal de Barretos, em que o Legislativo Municipal solicita que a agência adote medidas para garantir a continuidade do serviço de distribuição de energia, proibindo cortes no fornecimento por falta de pagamento. Entre os dias 24 e 25 de março, foram realizadas reuniões virtuais com representantes do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, CONACEN, da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, ABRAD, e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Temos um pedido de sustentação oral feito pelo presidente da Sinergia CUT, o senhor Carlos Alberto Alves. Eu quero, em nome do senhor André Pepitone, cumprimentar todos os membros da direção desta agência. Eu sou o Carlos Alberto Alves, presidente do Sinergia CUT, o sindicato dos energéticos do Estado de São Paulo, entidade que agrega seis sindicatos da área elétrica e um sindicato gasista. O objetivo de participação nesta reunião, através desta videoconferência, a carta que enviamos à ANEL no dia 19, solicitando a reedição da resolução normativa 878. E por que estamos fazendo isso? É sabido por todos o momento dificílimo que vive o país, por que passa o país. Todos os setores da economia, a população em geral, vem sofrendo, e muito, com essa pandemia. O alto número de casos aumentando cotidianamente, o número de mortes, a falta de leitos, a falta de medicamento e tantas outras questões que estão levando brasileiros e brasileiras à morte. Diante disso, é importante que cada setor da sociedade dá sua parcela de contribuição. E a parcela de contribuição que a área de energia elétrica pode dar neste momento é, na nossa visão, a reedição da medida provisória 878. Nós estamos vivendo várias cidades e alguns estados com lockdown parcial ou total, portanto, nós devemos criar condições efetivas para que os trabalhadores das empresas de energia elétrica possam ter mais segurança para trabalhar e possa também levar essa segurança à sociedade como um todo. E também, com o fechamento de pequenas e médias empresas que são a grande geradora de emprego nesse país, muitas pessoas estão ficando desempregadas. Portanto, o número de inadimplência que já está ocorrendo e que ocorrerá é muito grande. É muito grande. Os pequenos negócios no Brasil, aqueles que não fecharam a porta ainda, não estão conseguindo pagar os seus compromissos. Portanto, é importante, nesse momento, essa agência que sempre ocupou seu espaço importante de regular o setor de energia elétrica, de reeditar a medida 878, evitando corte aos consumidores residenciais, principalmente de baixa renda, por um período enquanto dure a pandemia, as empresas não terem necessidade ou se abdicarem de fazer serviços que não são essenciais ou urgente, dessa forma, não expõe nem o trabalhador e nem o consumidor, o fechamento das agências de atendimento e tantas outras questões que foram tratadas naquela resolução à época. Quando foi publicada a resolução 878, nós estávamos vivendo um período grave, mas não tão grave quanto agora. E a agência, esta agência tomou esta posição. No entanto, agora é gravíssimo. E não é gravíssimo para nós, brasileiros, somente. O mundo está olhando para o Brasil, nesse momento, como o momento mais grave que o país está passando. E nós não temos uma solução a curto prazo, a não ser a vacinação em massa da sociedade. Portanto, temos que criar condições paliativas que ajudam a minimizar o problema que nós estamos vivendo até que a população se vacine na sua totalidade ou em percentual científico que faça com que esse vírus pare de circular. Dessa forma, nós teremos sensibilizar a direção da ANEL com as mortes que estão ocorrendo, com o desemprego que está ocorrendo, com o fechamento de pequenos negócios, sensibilizar os senhores à necessidade urgente desta agência intervir neste momento. Não é fazer intervenção, que não é o de costume dessa agência, mas intervir enquanto agência reguladora e reeditar a medida provisória 878. Porque é a única forma de nós, do setor de energia elétrica, contribuir, é uma das formas, não seria a única, mas é uma das formas dos trabalhadores, das empresas, do setor de energia elétrica, contribuírem nesse momento tão difícil que a sociedade está vivendo. E dessa forma, nós temos que olhar para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão precisando efetivamente. E sem contar que a energia, como um bem essencial à sociedade, e público, um serviço público essencial à sociedade, vale a que quero ressaltar que a importância, nesse momento, da gente manter um serviço eficiente, com qualidade, mas com responsabilidade, que é o que a gente sempre fez. Portanto, é importante agora, essa agência, vocês aqui reunidos, os diretores da agência que estão reunidos em torno desse tema, sensibilizarem com os acontecimentos que vêm ocorrendo no país, para que possa editar, reeditar a medida provisória 878. Eu quero agradecer, em nome da sociedade, na qual também fazemos parte, porque somos, além de ser membro do sindicato, ser presidente do sindicato, mas fazemos todos nós, parte dessa sociedade, que quer, e luta, quer, e deseja, imensamente, que esse período passe, e passe, o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Agradecemos imensamente ao presidente do Sinergia CUT, o senhor Carlos Alberto Alves, pela contribuição que traz ao debate do coleteado dessa agência. E passo a palavra à Procuradoria-Geral da ANEL. Muito boa tarde, senhores diretores, a todo o público que assiste a essa reunião pública de maneira online. Em relação a esse caso, a Procuradoria, ela não foi chamada a se manifestar, mas eu acho que, pela importância do tema, vale fazer alguns comentários, breves comentários. a principal questão que se discute aqui como medida de enfrentamento, eu acho que ninguém gostaria de estar tratando desse assunto, acho que a gente já queria ter superado essa questão da pandemia há muito tempo, quando se editou pela primeira vez a 878, não se imaginava que nós estaríamos um ano depois ainda enfrentando esse problema e de uma maneira muito mais grave, como foi apontado pelo representante da CUT. mas o principal ponto é em relação à suspensão do corte ou à suspensão de fornecimento. Se seria possível a distribuidora continuar efetuando essa suspensão num período tão delicado como esse, em que muitas famílias estão perdendo entes queridos, estão impossibilitados de poder trabalhar, então é um momento muito dramático para a população brasileira, mas do ponto de vista jurídico, o que a gente pode apontar aqui é que essa proibição da distribuidora adotar esse mecanismo de corte de fornecimento não significa um perdão de dívida também, apenas restringir o acesso da distribuidora a um mecanismo que é altamente eficaz, um mecanismo que é altamente eficaz de cobrança de fatura, então não quer dizer que aquela fatura ela vai ser perdoada que o fornecimento vai se dar de forma gratuita, apenas que a distribuidora não vai poder utilizar essa suspensão como forma de compelir o pagamento, e é justamente por esse período que a gente vive. Aí temos uma outra discussão sobre se isso impacta o equilíbrio econômico financeiro das distribuidoras, mas isso também já está sendo discutido, e isso só vai afetar o equilíbrio econômico financeiro se nós tivermos realmente um aumento das receitas irrecuperáveis que também é um parâmetro que é utilizado para você fixar a tarifa, mas isso a gente só vai ver lá na frente depois de analisar o comportamento, porque muitas dessas faturas que deixam de ser pagas hoje por conta dessas dificuldades momentâneas de parte da população, elas são pagas ao longo do tempo, então no final isso pode se equalizar e não temos esse desequilíbrio econômico financeiro das distribuidoras, então eu acho que é uma medida salutar essa que a NEO adotou com a edição da resolução 878 e que infelizmente a gente não queria estar tendo que deliberar novamente sobre isso, mas infelizmente a realidade se impõe, a pandemia ela está aí, está em uma forma bastante grave pelo que a gente está acompanhando aí do noticiário, não precisava nem se pautar pelo que foi dito na sustentação oral, a gente sabe aí para quem acompanha o noticiário que nós estamos em uma situação bastante difícil e que a NEO tem plena competência, plena discucionalidade para tratar desse assunto. Muito obrigado doutor Eduardo Estevam, eu também gostaria aqui doutor André inicialmente fazer aqui um agradecimento a toda a área técnica da agência envolvida nessas discussões, também fazer um agradecimento especial à Vossa Excelência que capitaneou as discussões iniciais a respeito desse tema, recepcionando os principais pedidos e interagindo junto com a área técnica para que pudéssemos iniciar a construção de uma proposta que se que se pauta estritamente nas competências da agência e exatamente por estar dentro das competências da agência nós não temos lastro suficiente para ampliar as medidas. Nas discussões que inaugurei com o IDEC com a pessoa do doutor Munir e da doutora Laís como também com o doutor Manuel da do Conacem houve o legítimo pedido dessas instituições que representam o consumidor que pudéssemos ampliar a abrangência dessas medidas. No entanto, como nós vamos apresentar, não é possível exatamente dado a discricionariedade da agência e o nosso compromisso de ao mesmo tempo que atende uma parcela mais vulnerável da população, nós também não causamos desequilíbrios na prestação do serviço que deve ser feito de forma contínua a toda a população brasileira. Também quero agradecer ao doutor Carlos Alberto, presidente do Sinergia CUT, pela sua manifestação que tem um perfeito alinhamento com os pleitos que foram solicitados tanto pelo IDEC e pelo Conacem. Bem, senhores diretores, o presente processo trata-se de estabelecer medidas adicionais e temporárias de enfrentamento da pandemia da Covid-19, com destaque para ações que protegem os consumidores mais vulneráveis, tais como a proibição da suspensão do fornecimento dos consumidores de baixa renda por inadimplência e da ação de repercussão cadastral do cancelamento da tarifa social de energia elétrica do baixa renda. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de aprovar as novas regras conforme justificativas apresentadas a seguir. De forma didática e pontuando os principais pontos da resolução normativa, da proposta que trago para a apresentação, foi elaborada uma apresentação técnica pela SRD, o doutor Davi vai fazer essa apresentação, já solicito ao doutor Ricardo que disponibilize a apresentação feita e após a apresentação farei comentários adicionais, principalmente da proposta que foi originalmente trazida e as alterações que trago e submeto ao colegiado que, em meu entendimento, trazem uma maior aderência à proposta e equilíbrio entre distribuidoras e consumidores. Doutor Ricardo, por gentileza, apresentação técnica. Olá, boa tarde, meu nome é Davi Rabelo, eu trabalho na SRD e eu vim apresentar para vocês uma proposta de ações de enfrentamento ao COVID-19 para o ano de 2021. Antes de entrar na proposta em si, vamos fazer uma rápida contextualização da situação que a gente está vivendo hoje. O gráfico que vocês estão vendo aí na tela agora, ele mostra a evolução dos casos diários de COVID-19 no Brasil, mostrando uma forte tendência de alta a partir deste ano. Mas, apesar da crise ter agravado em 2021, o quadro é diferente daquele que a gente observou no ano passado. Hoje, a gente já tem uma perspectiva de vacinação da população e os efeitos sobre a economia e sobre o setor elétrico, eles estão sendo menos severos neste ano. A gente está mostrando aí na figura à direita a geração de energia no sistema interligado nacional. E a figura mostra que a gente já retornou aos níveis de geração pré-pandemia. Uma das razões para isso está acontecendo é que as ações de restrição à circulação de pessoas e o funcionamento dos estabelecimentos também estão sendo adotadas de forma mais restrita, mais limitada, diferentemente do ano passado. Então, portanto, este ano a gente tem um cenário diferente do que a gente observou em 2020. Bom, falando da proposta em si, algumas considerações gerais, primeiro, a gente adotou o princípio que as flexibilizações de serviços prestados pela distribuidora iriam ocorrer conforme as restrições à circulação impostas pelas autoridades locais. Então, diferentemente da primeira versão da 878 e que foram colocadas flexibilizações mais genéricas de caráter geral, essas flexibilizações só entram em vigor no caso de alguma restrição local à prestação de serviço. Assim como foi no final do ano passado, depois da alteração da 878 pela resolução 891. Nesta norma, agora, a gente está prevendo vigência até o final de junho, até 30 de junho de 2021, mas, evidentemente, isso pode ser avaliado a qualquer momento a depender do desenrolar da pandemia. Para a construção da proposta, a gente levou em consideração cartas e reuniões que a gente fez com o IDEC, com a Nascense, Energia CUT, uma carta que a gente recebeu dos secretários estaduais de Minas e Energia e reunião com a Associação das Dispidoras à Abrad. A gente também levou em consideração algumas iniciativas que as próprias distribuidoras já estavam adotando por sua conta e risco. Na construção da presente proposta, a gente teve uma preocupação especial com a parcela mais vulnerável da população, que são os consumidores de baixa renda. Nesse mapa à esquerda, mapa do Brasil, a gente está mostrando o percentual de consumidores de baixa renda em relação à quantidade total de consumidores residenciais. No Brasil inteiro, eles somam 12 milhões de famílias. Então, especialmente para esse público, a gente está propondo a suspensão do corte por inadimplência, e estamos propondo também a vedação do cancelamento da tarifa social. Então, são medidas simples que comprometem muito pouco do orçamento da receita total das distribuidoras, melhor dizendo, e beneficiam quase um quarto da população do país. Além da proibição do corte dos consumidores de baixa renda, a gente também está propondo a proibição do corte dos consumidores que tenham equipamentos essenciais à vida humana em suas instalações, por razões humanitárias, obviamente, e daqueles consumidores que, em função das restrições impostas pela pandemia, não tiverem recebido a sua fatura impressa ou estejam em localidades cujos postos de arrecadação presencial foram fechados, como lotérica, por exemplo. A gente entende que esses consumidores vão ter dificuldades adicionais para fazer o pagamento das suas faturas, portanto, o corte para eles fica impedido. adicionalmente, o diretor relator da matéria, o diretor Sandoval, nos solicitou incluir na proposta a vedação ao corte das unidades de saúde. Por solicitação do relator, estão sendo beneficiados os hospitais, os centros de hemodiálise, centros de armazenamento de sangue, centros de produção e armazenamento de vacinas e solos antídotos, além dos institutos médicos legais. A medida visa a preservação da vida humana no momento especial que a gente está passando e já estava, de certa forma, inclusa lá na proibição ao corte de unidades com suporte à vida humana. Mas a gente, por solicitação do diretor, achou por bem deixar isso mais claro, mais evidente da norma. A medida também vai em linha com a jurisprudência do STJ, que, segundo o próprio tribunal, levou em conta que prevalecem os interesses na proteção à vida e à saúde e a gente também observou que já é uma prática que vem sendo adotada pelas distribuidoras. Apesar de a suspensão da inadimplência representar um alívio para os consumidores, inclusive para os de baixa renda, ela pode fazer com que a inadimplência atinja níveis indesejáveis. Em níveis muito elevados, a inadimplência pode até comprometer a capacidade de a distribuidora prestar o serviço. Para evitar que chegue nesse ponto, para evitar que isso aconteça, nossa proposta também envolve o diferimento do pagamento das compensações relacionadas à continuidade e à conformidade de detenção. Ou seja, durante o período em que vigorava a vedação do corte aos consumidores de baixa renda, a distribuidora pode optar por suspender o pagamento dessas compensações e ela usar e usar essas compensações para fazer caixa frente a um eventual aumento dessa inadimplência. Com isso, mitigam-se os efeitos financeiros. Nossos estudos mostram que o pagamento das compensações, um eventual aumento da inadimplência tem a mesma ordem de grandeza e se isso for adotado, o comprometimento das receitas das distribuidoras fica até menor do que 1%, então fica muito baixo. Então a nossa proposta é que esses pagamentos sejam suspensos até julho, até o final da vigência da norma e os pagamentos que forem diferidos, a proposta inicial é que eles sejam diferidos até setembro e quando forem pagos eles sejam pagos pelo IGPM. Aqui cabe esclarecimento, a proposta inicial era que a correção se desse pelo IPCA, mas após conversas com o relator e conversas com as diversas entidades que a gente citou lá no começo da apresentação, a gente notou que o IGPM deve ser adotado até mesmo por uma questão de reciprocidade, uma vez que esse é um índice que é aplicado quando dá correção de dívidas do consumidor com a distribuidora. Então, para manter a reciprocidade deve ser o mesmo índice que deve ser adotado no diferimento do pagamento das compensações. Uma outra ação de caráter geral que está na proposta é a suspensão do prazo nonagesimal. Hoje, quando o consumidor fica inadimplente, a distribuidora tem até 90 dias para efetuar o corte. Na proposta, a gente está sugerindo suspender a contagem desse prazo de 90 dias, não só para os consumidores que estão com corte suspenso, mas para todos os consumidores. Isso para viabilizar a pós-terregação do corte pela distribuidora. Assim, um corte que iria ser realizado no curto prazo pode ser realizado posteriormente. Essa medida é semelhante ao que foi adotada na última versão da resolução 878 depois da alteração da 891. E, por fim, na proposta também tem orientações e determinações que a distribuidora tem que observar quando a plena prestação do serviço não for possível em função de ato de combate à pandemia emitido por autoridade competente. Então, se a autoridade local, autoridade competente local, estabelecer algum lockdown, alguma medida de restrição à circulação de pessoas, por exemplo, e a distribuidora ficar impedida de realizar a leitura, ela tem que se documentar adequadamente do que ocorreu e aí a proposta traz algumas orientações. Por exemplo, no caso da leitura, ela tem que fazer o faturamento pela média e se houver diferença a cobrar do consumidor quando for regularizada, ela cobra essa diferença pelo dobro do período em que ocorreu o impedimento. Já se o impedimento for de entrega da fatura impressa, o corte desse consumidor por inadimplência fica proibido e ela está autorizada a entregar a fatura por outros meios, por exemplo, e-mail, whatsapp e etc. Bem, era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a todos pela atenção. Bem, senhores diretores, eu, mais uma vez, gostaria de agradecer o comprometimento, a dedicação dos servidores da ANEL envolvidos nesta solução. Cada vez mais que nós nos deparamos com processos dessa natureza é que a gente consegue entender o comprometimento, o compromisso e, principalmente, o grande interesse público dos servidores da agência. Aqui, a gente conseguiu, senhores diretores, uma proposta que ela é sensata, tecnicamente bem estruturada e, como vocês vão ver, a ANEL conseguiu, dentro de um fluxo regulatório, financeiro regulatório, conseguir amparar essas famílias que, eventualmente, possam não ter condições de pagar sua tarifa de energia elétrica nesse momento, mas que, num momento futuro, honrarão seguramente esses débitos. E, de fato, é um grande orgulho, uma grande satisfação fazer parte de tão valorosos servidores aqui na agência. Há pouco mais de um ano, quando eu relatei o processo que resultou na medida 878, foi a resolução que flexibilizou as regras que, e, agora, estamos novamente discutindo, tínhamos, naquele momento, um momento de extrema gravidade, também, como temos hoje, e que demandaria o chamamento público de manter-se em casa, fosse atendido por toda a sociedade. Naquele momento, diferente desse, nós tínhamos todo um amparo legal, nós tínhamos uma declaração de calamidade, tínhamos diversos atos do poder público que nos instrumentalizava para tomarmos medidas mais amplas. Na realidade, nos instrumentalizava e nos dava suporte legal. Essa é a principal razão pela qual essa medida, ela tem um efeito mais localizado, diferente da que foi colocada no ano passado. Naquele contexto, contexto do ano passado, em observância ao princípio da precaução, a resolução normativa 878 foi editada em regime de urgência, como todos nós sabemos, trazendo um conjunto de medidas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do setor elétrico, tais como a vedação à suspensão do fornecimento de energia elétrica em todas as residências do Brasil e serviços essenciais, além da necessidade das distribuidoras focarem nas atividades mais essenciais à manutenção do funcionamento do sistema elétrico. Aqui nós já temos uma outra diferença. Naquela época, nós flexibilizamos diversas regras de atendimento comercial, funcionamento de call center, atendimento de ligações novas, o que nós entendemos que nesse momento não é possível, porque já aprendemos a lidar um pouco mais com a pandemia, isso também é uma realidade, e também o consumidor não pode exatamente neste momento pedir um serviço e a distribuidora eventualmente demore mais do que aquilo que está regulamentado. É claro, com observação de todas as regras de proteção da vida humana dos empregados, das empresas, como também dos consumidores. ocorre que nas últimas semanas, como já falei inicialmente, como amplamente noticiado pela imprensa brasileira, como também a mobilização do governo federal, o poder legislativo e todos os entes federados, estados e municípios, a sociedade brasileira se deparou com o agravamento da pandemia, que afeta, sem dúvida alguma, de forma mais grave a parcela mais pobre da população, para a qual a fatura de energia elétrica representa uma proporção mais significativa do orçamento familiar. Nesse cenário, a ANEEL, como parte integrante do ecossistema da sociedade brasileira, não pode e nem deve e não irá se furtar a editar medidas estritamente dentro de suas competências regulatórias e legais, que deem a garantia da conservação do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais de baixa renda em suas residências, em seus lares, impedindo a suspensão do fornecimento por inadimplência. exatamente destes consumidores mais vulneráveis para que possam, sempre que possível, obedecer aos comandos de isolamento social e permaneçam em suas casas com o conforto e segurança que a eletricidade traz à sociedade moderna. A proposta aqui apresentada foi construída com o auxílio de diversas entidades de defesa dos consumidores que apresentaram contribuições seja via carta, seja por meio de discussões e reuniões técnicas e eu quero, mais uma vez, destacar, muito relevantes para o desenvolvimento das propostas. Os pedidos para que a ANEA editasse medidas para vedar o corte de energia foram apresentados pelo IDEC, como já citei, pelo CONACEN e pelo Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo e por diversos representantes da sociedade organizada. E aqui eu citei parlamentares que enviaram correspondências, como também outros parlamentares que entraram em contato diretamente com a relatoria, com a nossa relatoria, para que encaminhássemos a matéria reconhecendo a sua urgência, necessidade e, principalmente, a sua total aderência ao momento atual que vivemos. esta relatoria preocupou-se em ouvir e analisar cada pedido, ponderando sempre os eventuais impactos à sustentabilidade financeira do setor, mas com foco constante na nossa razão de ser, que é atender os consumidores de energia elétrica em benefício à sociedade, que é parte essencial da missão da nossa agência. em linha com os preceitos que levaram à edição dos normativos anteriores, as medidas de proibição da suspensão por inadimplência devem ser essencialmente equilibradas com a manutenção da saúde financeira das distribuidoras, no curto e no longo prazo. Isso porque a retirada da principal ferramenta de controle da inadimplência pode levá-la a níveis indesejáveis, afetando tanto a capacidade da distribuidora em continuar a prestação regular dos serviços e de alguma forma direta impactando toda a sociedade, como também a capacidade dos consumidores inadimplentes em honrarem os seus compromissos. Aqui, mais uma vez, o regulador foi chamado a decidir e decidiu utilizando o equilíbrio que é a nossa forma principal de atuar. Equilibramos a capacidade de pagamento do consumidor com a saúde econômico-financeira das distribuidoras. Esse equilíbrio, esse trade-off foi buscado e perseguido a cada momento na discussão da matéria. Há de se destacar que os efeitos da pandemia ainda são sentidos em todo o setor elétrico, de modo que qualquer medida que vise proibir a suspensão do fornecimento por inadimplência deve ser adotada com parcimônia, equilibrando as reais necessidades dos consumidores, como também a manutenção do funcionamento de toda a estrutura de saúde do país, para que possamos debelar essa guerra sanitária o mais rápido possível, permitindo que todas as estruturas de saúde nos âmbitos municipal, estadual e federal estejam em disponibilidade plena para prestar serviços à sociedade, principalmente nesse momento que necessita do engajamento de todos esses entes federados. nesta linha, ações dessa natureza devem ser focadas naqueles consumidores mais vulneráveis, mas também nas estruturas que servirão à sociedade de forma mais difusa, mantendo 100% da infraestrutura de saúde funcionando, evitando a adoção de medidas genéricas, como o corte de energia elétrica a hospitais, postos de saúde e vacinação, sob pena de impor riscos e prejuízos a toda a sociedade. Dessa forma, considerando que os efeitos da pandemia ainda persistem, especialmente sobre a população financeiramente vulnerável e também de não haver a possibilidade de comprometer em nenhuma hipótese as infraestruturas de saúde, entendo ser oportuno determinar a proibição da suspensão por inadimplência dos consumidores de baixa renda, como também não permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica para instalações associadas aos sistemas de saúde, nos ambientes municipais, estaduais, federal e privados, associados ao atendimento da população, como também para a infraestrutura relacionada à vacinação, armazenamento de vacinas, atendimento médico hospitalar, dentre outros, e que será melhor detalhado ao longo deste voto. Aqui eu faço um pequeno parêntese que quando nós imaginamos hospitais, o senso comum, nós podemos pensar aqui, por exemplo, no hospital de base em Brasília ou, por exemplo, no hospital Getúlio Vargas lá em Teresina, é impensável se desligar estruturas como essas, mas também temos que lembrar daquele posto de saúde lá no interior do Piauí, no interior da Paraíba, de Rondônia, do Amazonas, que eventualmente podem receber um lote de vacinas e terem que ficar com elas armazenadas e por um descuido da distribuidora em uma lista de corte, efetuar o corte e nós termos o dissabor e o prejuízo para a sociedade de perder aquele lote de vacinas e perder a oportunidade de imunizar parte da nossa sociedade. Essa decisão por parte da agência reguladora, além de assegurar a preservação do fornecimento aos consumidores mais vulneráveis, o objetivo também aqui, senhores diretores, uniformizar o tratamento a ser aplicado pelas distribuidoras de energia elétrica, uma vez que temos diversas iniciativas de governos estaduais, assembleias estaduais, câmaras de vereadores, prefeituras emitindo decretos ou elaborando leis para abordar questões associadas ao fornecimento de energia elétrica, inclusive sua suspensão. Apesar de todas essas ações estarem revertidas de justa motivação, o órgão regulador do setor deve tomar a frente desse tipo de medida, uniformizando as ações e estabelecendo mecanismos que permitam a sustentabilidade do setor como um todo. Ainda acerca da proibição do corte aos consumidores de baixa renda, ressalto que os consumidores beneficiados pela tarifa social totalizam aproximadamente 12 milhões de famílias. Temos vários países dentro desse universo de consumidores. isso representa aproximadamente 60 milhões de cidadãos, mas que, por outro lado, são responsáveis apenas por 3,93% da receita total da distribuidora. Percebam que uma ação pequena tem um alcance em 25% da sociedade brasileira. Essa é a razão pela qual advogo a aprovação da matéria. Considerando que parte das faturas dos consumidores de energia elétrica de baixa renda e, portanto, os mais pobres do país, 51,4% desta conta já é pago por meio de subsídio por todos os consumidores brasileiros. A receita remanescente representaria apenas 2% da receita da distribuidora. Ou seja, a ação que estamos propondo aqui, qual seja a suspensão do corte para consumidores de baixa renda, teria um impacto máximo, eu repito, máximo de 2% na receita da distribuidora. Entretanto, beneficiaria 60 milhões de pessoas. Como eu já disse, em torno de 25% da nossa população. em outras palavras, apesar de haver um risco mitigável de aumento da inadimplência, esse risco é limitado pela baixa representatividade dos consumidores, dos pagamentos dos consumidores de baixa renda e é plenamente justificável pelo seu elevado alcance, beneficiando mais de um quarto da população brasileira, distribuídos em todas as regiões do país, mas sobretudo naquelas mais pobres, como pode ser visto na figura a seguir. Essas regiões coincidem com a região nordeste do Brasil e também com a região norte do nosso país. Apesar de termos também consumidores baixa renda nas regiões centro-oeste, sul e sudeste. Importante destacar que a vendação ao corte de energia não equivale de forma alguma a isenção do pagamento dessas tarifas pelos consumidores de energia elétrica, mas somente de garantir a continuidade do fornecimento àqueles que, neste momento de calamidade pública, não tiverem condições de manter-se adimplentes. Ressalto que todos nós, brasileiros, consumidores de energia elétrica, que tivermos condições financeiras de honrar nossos pagamentos, devemos continuar os fazendo, exercendo nossa cidadania plena, pois assim também praticamos a empatia com os mais necessitados, de forma a permitir que possamos atuar de forma comunitária e civilizada e ao mesmo tempo permitir o funcionamento de toda a cadeia do setor elétrico, o pagamento dos salários de milhares de brasileiros, funcionários destas empresas e das suas prestadoras de serviço. Apesar dessas ressalvas, é necessário reconhecer que a faculdade da suspensão do fornecimento permite melhor gestão da inadimplência, o que contribui para que toda a cadeia do setor continue funcionando. Assim, ao estabelecer medidas que proíbam o corte, faz-se necessário identificar os potenciais impactos nesta proibição nos níveis de inadimplência dos consumidores de baixa renda. Aqui, senhores diretores, apresento um gráfico no voto, onde, no auge da crise da pandemia no ano passado, a máxima inadimplência que tivemos foi 26,74%. Hoje, os níveis de inadimplência dessa subclasse de consumidores, ela já retornou aos níveis pré-pandemia. Entretanto, se utilizarmos essa máxima inadimplência, ou seja, a condição de estresse máximo, se assim fizermos, nós podemos concluir que o estudo que foi realizado pela área técnica colocou que apresentou que se caso a vedação ao corte provocasse aumento da inadimplência em 15 pontos percentuais, ou seja, o índice atual mais 15, para aí chegarmos aos 26%, nós teríamos um déficit na receita de 45 milhões de reais. E aí, aqui está a doutora André, doutora Elvio e doutora Efraim, a, vamos dizer assim, o pulo do gato, a grande sacada técnica das nossas equipes, foi identificar dentro da regulação um fluxo financeiro que consiga sobrepor a esse eventual, eventual, quero ressaltar mais uma vez, eventual déficit. E foi exatamente aqui, na beleza da proposta que foi trazida, é que apresentamos uma proposta de suspender a exigibilidade do pagamento das compensações por transgressão dos indicadores de continuidade e também por conformidade de tensão enquanto durar a proibição do corte por inadimplência dos consumidores de baixa renda. Segundo, também estimativas das áreas técnicas, essa suspensão do pagamento de compensações geraria um fluxo regulatório financeiro de quase 55 milhões de reais. Ora, o déficit em uma eventual inadimplência, considerando uma premissa de máximo estresse, foi 45 milhões. Quando olhamos para trás, verificamos que regularmente 55 milhões são pagos de compensação. ou seja, 55 menos 45, nós ainda temos 10 milhões de segurança, 10 milhões de reais, que nos traz conforto e segurança de que a receita das distribuidoras não será afetada. Da mesma forma que a suspensão do corte por inadimplência não retira o dever do consumidor pagar as suas faturas, a suspensão dos pagamentos das compensações também não representa isenção às distribuidoras. apenas o seu diferimento, de forma que elas deverão ser honradas tão logo o momento de crise seja superado. E segundo proposta apresentada pelas áreas técnicas, o pagamento da compensação deveria ocorrer até setembro de 2021, atualizado pelo IPCA. Esse aqui é o ponto ao qual eu trago uma diferença na proposta trazida pelas áreas técnicas. a primeira delas reside no fato do índice de correção para o pagamento da suspensão das transgressões por indicadores de continuidade que foram suspensas. E o racional aqui, como foi apresentado, muito bem apresentado pelo doutor Davi, é o princípio da reciprocidade. Vejam que nas discussões que tive com o IDEC, o IDEC sugeriu que utilizássemos o Oc regulatório. Bem, o Oc regulatório, ele não é um instrumento para recompensar o consumidor, muito pelo contrário, ele é o, representa o custo de oportunidade da distribuidora. Então, a proposta inicial seria pelo IPCA, mas como foi falado, quando o consumidor de energia elétrica atrasa a sua fatura de energia, ele, o índice é o IGPM, Ora, quando a distribuidora deixa de ressarcir o consumidor de uma obrigação elegível à distribuidora, elegível ao consumidor, desculpe, também deve adotar o mesmo índice de correção. Então, senhores diretores, trago essa inovação com a proposta trazida pela área técnica. Também trago uma inovação quanto ao prazo de ressarcimento ao consumidor, inicialmente previsto até 30 de setembro. Estou propondo que seja até 31 de dezembro. E por que isso? Mais uma vez, para termos a segurança de que não haverá descompasso financeiro entre a perda da receita com o não pagamento da fatura e o pagamento o ressarcimento aos consumidores das compensações por transgressão de indicadores de continuidade que foram suspensas. Como nós temos um índice que valora esses valores que serão pagos, não há maiores prejuízos em estender esse período de ressarcimento. O consumidor receberá o que lhe é devido corrigido pelo IGPM, que é exatamente o mesmo índice que conecta o consumidor e a distribuidora nas suas relações de consumo. Retornando à análise acerca das medidas de vedação aos cortes de energia, destaco que, além da classe baixa renda, em linha com as considerações que levaram à publicação da resolução 891, as áreas técnicas da ANEL julgaram necessário manter a atenção especial com as unidades consumidoras que utilizam equipamentos necessários à vida humana e dependentes de energia elétrica. Entendimento esse que concordo, entretanto, faça uma leitura mais ampla sobre esse dispositivo. O racional que leva a essa ampliação do escopo fundamenta-se no fato de que devemos manter ligados os equipamentos relacionados à manutenção da vida de uma pessoa em sua unidade consumidora. entendo que de forma mais relevante deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras que mantêm a vida de dezenas ou até centenas de pessoas. assim sendo julgo necessário vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência a hospitais, centros de vacinação, instituto médico legais e outras unidades consumidoras que estejam relacionadas aos esforços nacionais no combate à pandemia e na garantia à vida dos brasileiros. No momento de elevado estresse do sistema de saúde destaca o aumento do consumo de energia elétrica notável nos hospitais dedicados ao tratamento de pacientes com covid-19 seja pela sobrecarga dos equipamentos médico-hospitalares e que certamente implicarão em faturas mais elevadas o que pode em tese potencializar eventuais problemas de inadimplência destas instituições. Do mesmo modo instalações de produção armazenamento e distribuição de vacinas precisarão manter manter-se em pleno funcionamento com seu sistema de refrigeração para garantir que os imunizantes cheguem com qualidade a todos os brasileiros. Em razão do serviço primordial que esses hospitais e centros médicos têm prestados à solução prestados à população brasileira o fornecimento de eletricidade a essas unidades consumidoras deve ser prioritário como já o tem sido considerado por muitas distribuidoras. e portanto a suspensão do fornecimento por inadimplemento para essas unidades não pode ocorrer sob nenhuma hipótese. Seria inconcebível permitir que instituições que estejam salvando vidas nesta pandemia seja com atendimento médico hospitalar diretamente envolvida na guerra sanitária seja com atendimentos indiretos que aliviam os hospitais para o atendimento da pandemia ou ainda com o armazenamento e a distribuição de vacinas tivessem seu fornecimento de energia elétrica interrompido. Com base nesse fundamento técnico e acima de tudo humanitário proponho que seja vedado o corte de energia a unidades hospitalares institutos médicos legais centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue e centros de produção armazenamento de distribuição de vacinas e soros essa expansão como já como já citado encontra-se com ampla jurisprudência no superior tribunal de justiça e aqui eu diria abre aspas é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde ainda no sentido de proteger as famílias mais vulneráveis proponho também suspender a ação de repercussão cadastral de cancelamento da tarifa social de energia elétrica o que se coloca em harmonia com as ações de revisão e averiguação do Cade Único e Bolsa Família que continuam suspensas por meio da portaria 591 de 2021 do Ministério da Cidadania ressalto senhores diretores contudo que essa suspensão não deve ser absoluta de modo a não incentivar concessões indevidas do benefício tarifário o benefício deve ser concedido e mantido apenas para quem atende os critérios previstos na legislação e na regulação da ANEL ressalto porém que continuam mantidas as possibilidades de realização de outras medidas visando o pagamento das faturas tais como parcelamento e ações de cobrança além disso após encerrado o período de validade das regras de vedação a suspensão do fornecimento os consumidores inadimplentes poderiam estar novamente sujeitos a posterior suspensão do fornecimento por inadimplemento desde que sejam devidamente notificados e obedecidos os prazos regulamentares finalmente destaque que a proposta de regulamentação prevê ações a serem adotadas quando forem instauradas medidas restritivas por autoridades locais e aqui senhores diretores percebam a completa harmonia das ações emanadas deste órgão regulador federal com as competências inerentes aos administradores estaduais e municipais conforme decisão do Supremo Tribunal Federal quando uma medida de combate a covid-19 estabelecida localmente pela autoridade competente resultar em fechamento dos postos de atendimento presencial das distribuidoras estas devem reforçar os canais de atendimento eletrônico e telefônico de forma a tentar mitigar os efeitos da ausência do canal presencial quando estas medidas implicarem no fechamento dos postos de arrecadação a distribuidora deve ficar impossibilitada de promover a suspensão por inadimplência das unidades consumidoras do município afetado bem como a cobrança de juros e multas isso porque a população sem acesso a serviços bancários fica impossibilitada ou teria dificuldades de efetuar o pagamento principalmente em um país onde ainda temos uma grande parcela da população sem acesso a serviços bancários ao longo dos mais de 5 mil municípios não é incomum termos apenas uma lotérica no município ou um comércio que é responsável por receber os pagamentos de diversas contas então se houver restrição e aquele local estiver fechado o consumidor não puder pagar a sua conta ele não pode ser cortado e nem deve pagar juros e multas se houver impossibilidade da entrega de fatura impressa por conta de ato de combate à pandemia como já citado também fica vedada a suspensão do fornecimento por inadimplência do consumidor afetado incentivando-se as distribuidoras a enviarem a fatura por outras vias de modo a tentar manter a regularidade do pagamento destaco ainda que quando no tratamento de reclamações e nos processos de fiscalização as distribuidoras deverão comprovar documentalmente a eventual existência de atos do poder público que restringem o funcionamento de locais ou a circulação de pessoas e por isso tenham prejudicado a prestação do serviço de distribuição por fim com relação ao processo decisório ressalto que o artigo 9º da lei 13.848 conhecida lei das agências dispõe sobre a necessidade de realização de consulta pública previamente a tomada de decisão pela diretoria colegiada nos casos de alteração de atos normativos de interesse geral todavia considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus bem como o recente reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública entendo com base no poder gerar de cautela julgo necessário também a dispensa de realização de consulta pública como também realização de análise de impacto regulatório com o objetivo de dar celeridade ao celeridade ao que o caso requer diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0018.41 de 2020 voto por aprovar na forma da minuta anexa a emissão de resolução normativa contendo medidas excepcionais e temporárias de enfrentamento da pandemia de covid-19 senhores diretores este é o voto que submeto a diretoria da colegiada da agência em discussão a matéria diretor André eu gostaria de fazer algumas observações se o senhor me permite enquanto eu ouvia o diretor Sandoval proferindo seu voto uma palavra que me ocorreu aqui talvez sintetizando muito do que foi dito é sensibilidade eu acho que teve muita sensibilidade por parte do diretor relator em relação a esse tema e eu fui relembrando alguns fatos que mostram de alguma forma eu acho que não de alguma forma mostram categoricamente a determinação do setor elétrico e quando falo setor elétrico eu falo senso amplo aqui que o governo o regulador os próprios agentes os próprios consumidores em alguma medida que tiveram essa determinação vamos amenizar os problemas que o Brasil e a nossa população vem enfrentando claro que eu não não quero dizer aqui que é o único país que está enfrentando esse tipo de dificuldade aqui falo repito de alguma forma aquilo que disse o presidente do Sinergia a CUT Carlos Alberto Alves dizendo que cada pessoa cada organização ela deve dar a sua contribuição e aqui contribuição para amenizar esse sofrimento que padece hoje não só o Brasil o mundo então cada um deve dar a sua contribuição e ele bem ressaltou que não é uma exclusividade do Brasil esse problema e aí alguns fatos que eu fui relembrando o primeiro se eu salvo algum engano o primeiro decreto estadual que tratava medidas protetivas e restritivas em busca de ações de enfrentamento à pandemia data de março de 2020 já de março de 2020 eu lembro bem dessa data porque o decreto em questão ele foi publicado pelo governo do Distrito Federal e foi quando a ANEL passou a atuar sobre o regime excepcional de teletrabalho eu ainda como o diretor André o diretor Sandoval o diretor Efraim bem conhece bem sabe eu na época eu estava trabalhando no Ministério de Minas e Energia então ainda não tinha retornado para a agência mas eu sempre acompanhei bem de perto o trabalho da ANEL não só o trabalho do Ministério de Minas e Energia mas também o trabalho da ANEL até porque sou originário dessa casa e nos dias seguintes os decretos semelhantes foram sendo publicados e aquela realidade que era a realidade do fechar tudo ele tomou uma decisão uma dimensão perdão uma dimensão nacional em um cenário nesse cenário de incertezas a ANEL ela se organizou buscou entender os possíveis impactos das medidas nos consumidores como é o caso que está sendo tratado aqui e no setor de energia elétrica em especial o setor de distribuição e a ANEL atuou de forma pronta como bem relatou o diretor Sandoval no seu voto e aprovou a resolução 878 citada por ele editada num regime de urgência essa resolução ela trouxe uma série de flexibilizações na regulamentação vigente e novas obrigações com vistas a possibilitar as distribuidoras focar na realização das atividades mais essenciais a manutenção do questionamento do sistema elétrico naquela época o que mais chamou a minha atenção estando lá no ministério foi a tempestividade essa pra mim é uma palavra que foi fundamental pra que muita coisa se resolvesse tempestividade da atuação da ANEL que publicou essa resolução vejam os senhores vejam diretores ela foi publicada em 24 de março de 2020 alguns meses depois mais precisamente em julho e já com o cenário que possibilitasse a ANEL observar impactos mais concretos da pandemia que já tínhamos avançado impactos obviamente no setor elétrico foi publicada a resolução 891 que trouxe alguns aprimoramentos ao 878 e estabeleceu um prazo para retorno de obrigações suspensas por essa resolução 878 e ainda hoje um ano depois bem lembrado pelo procurador Estevam um ano depois nós estamos ninguém imaginava que um ano depois nós estaríamos falando sobre essa mesma questão então hoje um ano depois a primeira medida adotada pela agência a ANEL acompanha e analisa os efeitos da pandemia no setor elétrico no setor de energia elétrica e razão pela qual ela propõe a edição de uma nova resolução e agora voltada para a preservação da prestação de serviço público e distribuição de energia elétrica em decorrência do contexto que temos vivenciado da pandemia agora com preceitos amadurecidos a proposta ela apresenta essa proposta apresentada ela reconhece que a pandemia afeta de forma mais intensa parcelas mais pobres da população mais frágeis da população para a qual a fatura de energia elétrica ela representa uma proporção expressiva significativa no orçamento familiar e com isso traz algumas medidas protetivas que permite suportar esse período de pandemia com a manutenção do serviço como bem disse o diretor Sandoval no seu voto um serviço essencial e diante de tudo isso que coloco valorizo de forma potencial a proposta encaminhada com foco nessas ações de proteção à população mais vulnerável mais frágil e aqui cito alguns dos pontos que foram colocados e trazidos pelo diretor Sandoval proibição da suspensão por inadimplência dos consumidores de baixa renda essencial suspensão do prazo de 90 dias para o corte por inadimplência nesse caso uma medida aplicada aplicável a todos os usuários e a suspensão da revisão do cadastro de beneficiários da tarifa social de energia elétrica acho que isso também é uma medida muito importante coloca o anel em harmonia com as ações de revisão e averiguação do cadastro único que Bolsa falou em busca desse equilíbrio eu também reconheço faço questão aqui de reconhecer a prudência das áreas técnicas da agência que trabalharam nessa proposta de resolução ao propor medidas que visam preservar o caixa das distribuidoras para fazer frente ao risco aumentado da inadimplência com encaminhamento de uma proposição voltada para a suspensão da exigibilidade do pagamento de compensações por transgressões dos indicadores de continuidade e por conformidade de tensão enquanto durar a proibição do corte por inadimplência dos consumidores de baixa renda e aqui parabenizo as áreas técnicas parabenizo o diretor relator pelo que encaminha e no que diz respeito às medidas restritivas diferentemente do que ocorreu na versão inicial da resolução 878 que eu citei o diretor Sandoval também citou no seu voto em que medidas mais genéricas foram adotadas a proposição que ele traz agora limita as excepcionalidades às situações que efetivamente impeçam os distribuidores de efetuarem suas atividades de forma plena indicando que cada distribuidora deverá observar as medidas locais estabelecidas por autoridade competentes e dentro de tudo isso que vejo que essa proposta de resolução encaminhada pelo relator como uma medida amadurecida quando comparada às propostas de um ano atrás mas ainda assim como um reflexo da adaptação regulatória que se faz necessária ao contexto do evento parabenizo as áreas envolvidas nesse trabalho que mais uma vez prontamente atuaram com o intuito de proporcionar condições favoráveis para o mercado de energia elétrica e garantir o benefício para a sociedade e um meio de busca da manutenção desse bem essencial que é a energia elétrica como eu disse antes e aqui eu relembro que nas primeiras conversas que tivemos para tratar dessa questão eu lembro de ter dito algo como precisamos ter e aí vale a palavra inicial que é a sensibilidade nós precisamos ter presente senso de urgência precisamos ter isso muito presente para que nós possamos adotar medidas imediatas medidas que o sofrimento da nossa população não pode esperar então nós precisamos tomar providências imediatas que é isso que traz aqui o diretor Sandoval com o apoio das áreas técnicas e penso então que essa ação pronta das áreas foi essencial quero aqui parabenizar a todos e claro com essas palavras já obviamente diretor André diretor Efraim diretor Sandoval antecipar aqui meu voto muito obrigado senhores diretores primeiramente um muito boa tarde a todos uma tarde de sexta-feira que naturalmente os números que nos mostram sobre o andamento da pandemia eles não são números simples são números que representam de certa forma perdas e perdas que significam muito para cada um não só dos cidadãos mas principalmente daqueles que tem os seus entes queridos ceifados neste momento de dor e de dificuldade e hoje nós estamos a deliberar um processo aqui sobre relatoria do eminente relator doutor Sandoval Feitosa que é razão de tudo que nós estamos vivenciando e que não só atinge aquele cidadão lá da ponta o menos favorecido ou talvez o menos privilegiado não se esse colegiado aqui hoje ele está apenas com quatro diretores desfalcado da diretora Elisa é porque a doutora Elisa hoje perdeu um ente querido ceifado por essa doença que tanto assola os brasileiros e o mundo e vejam senhores diretores nós estamos aqui deliberando sobre algo extremamente sensível e aqui eu gostaria de fazer uma lembrança na fala do doutor Elvio que de forma muito brilhante expôs todo um histórico sobretudo que nós conversamos no decorrer da instrução desse processo mas lembrar aqui doutor Sandoval que vossa excelência há poucos dias trouxe ali para tratarmos da qualidade do fornecimento de energia aos consumidores brasileiros e lembro naquele momento diretor Elvio alçou e proferiu palavras para vossa excelência no sentido de que o senhor estaria trazendo aquele processo justamente casando com o dia do consumidor que mostrando a sua sensibilidade para com o tema e a sua sensibilidade para os consumidores como uma homenagem até mesmo naquele dia e não é coincidência doutor Elvio mas ontem nós tivemos aí o dia da nossa constituição constituição essa traz bem alguns direitos sociais esculpidos no seu artigo 6 e petrificados no ambiente de direitos dos cidadãos brasileiros e por essa razão essa constituição é considerada uma constituição cidadã e nessa constituição se discute alguns direitos sociais como a educação a saúde a alimentação o trabalho a moradia o transporte e senhores diretores já consta tramitando no senado federal uma PEC por número 44 de 2017 que eleva o acesso a energia a condição de um direito social a ser incluído no rol do artigo 6 da nossa constituição e fazendo um gancho com o que ora o doutor sandoval nos traz e não é à toa neste exato momento nós temos doutor sandoval que vossa excelência diante diante de toda discussão que nós tivemos na hora técnica teve um cuidado todo especial primeiro em dar equidade em dar equilíbrio na balança no tocante a rejeição do Oc com relação a rejeição do IPCA mas sim trazendo o equilíbrio a igualdade no tocante a adotar o IGPM porque de outra forma nós estaríamos a desprestigiar e esse não é o intuito e vossa excelência já deixou bem claro no seu voto também trouxe uma inovação que passou despercebido naquele momento das nossas reuniões técnicas de que esse benefício poderia alcançar isso mostra sua sensibilidade e que vossa excelência está atento aos movimentos sobretudo que estão afetando a sociedade de estender isso a alguns locais que eu como oriundo do segmento de distribuição já sabemos são locais extremamente prioritários como hospitais como escola alguns locais que verdadeiramente não faz sentido algum o mecanismo do corte alcançar isso mostra doutor Sandoval que vossa excelência traz um voto mostrando que suas qualidades e suas sensibilidades estão bem à frente do seu tempo e é um orgulho ladeá-lo aqui neste coleteado e desde já também da mesma forma que o doutor Elvo gostaria de antecipar o meu voto em extrema concordância com tudo o que vossa excelência traz como voto e como proposição para este colegiado e dizer e aqui neste exato momento é o que o doutor Elvo muito bem assevera nas suas falas que nós temos a sensibilidade do regulador para com os nossos consumidores de energia mas aqui não é só para com os consumidores de energia aqui é um gesto da Agência Nacional de Energia Elétrica em contribuição ao enfrentamento dessa pandemia que conforme já aqui expressei aos senhores está ceifando colegas está ceifando amigos está ceifando parentes e que não é algo restrito a qualquer camada social a qualquer país ou qualquer região não assola o mundo e o Brasil hoje passa ou passou a ser o epicentro dessa pandemia e que a agência com toda a sensibilidade que afeta está hoje dando a sua contribuição para com a sociedade dando dignidade àqueles que vão ficar em casa e que não podem por alguma maneira ou por uma questão de deslocamento ou por uma questão de lockdown ou mesmo por uma questão de insuficiência de recursos doutor Elvio doutor André poder exercer o pagamento por outro lado doutor Sandoval também tem a sensibilidade de demonstrar que isso não é uma isenção até porque essa casa ela deve se permear pelo equilíbrio outro outra hora em conversa com o eminente relator cheguei a sugerir que recentemente as distribuidoras vem sofrendo muito com este momento e com todas as medidas que esta casa vem adotando mas não só essa casa mas também decisões judiciais legislativos estaduais municipais e ora a própria decisão do supremo tribunal que o federal que o próprio eminente relator trouxe no seu voto e cheguei a sugerir para o doutor Sandoval em um dado momento a constituição de um ativo regulatório que permeasse entre aquilo que verdadeiramente é possível mensurar e aquilo que verdadeiramente virá a ocorrer frente às distribuidoras mas o doutor Sandoval de forma sábia e muito inteligente amparado pelas nossas áreas técnicas aqui o lovo desde já através do superintendente Matari toda a equipe da SRD e as demais superintendências envolvidas a construção da suspensão das compensações sobretudo as relacionadas ao fornecimento de energia coisa que recentemente o doutor Sandoval trouxe e que na fala do doutor Elvio lembro como se fosse hoje uma homenagem ao dia do consumidor então é uma forma de a gente tentar dar um equilíbrio porque do outro lado também temos uma concessão do serviço público que ninguém é que escutou uma demissão em massa no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro não nós temos nossos representantes do setor elétrico na ponta e nós precisamos manter essa cadeia viva essa cadeia pujante e essa cadeia extremamente positiva para o enfrentamento também da outra banda que é a recuperação econômica do país então também louvo essa medida e de forma acertada doutor sandoval traz isso para o colegiado então desde já antecipo meu meu voto em comum e comungo aqui com o encaminhamento proferido pelo eminente relator senhores diretores e desejando a todos que nos ouvem a população em geral que tenhamos um enfrentamento conforme as nossas autoridades sanitárias as nossas autoridades da ciência as nossas autoridades médicas estão recomendando vamos manter o nosso distanciamento social vamos se utilizar do mecanismo de uso de máscaras vamos tentar nos restringir hoje nas nossas casas para que esse momento tão difícil que a população está passando venha a passar e a gente tenha momentos bons e momentos futuros aí para que tenhamos alegria nós possamos novamente gozar da palavra alegria e que possamos estar juntos estar próximos eu não tenho dúvida a vacinação está chegando e logo logo nós vamos passar por isso agora é o momento de cada um dar a sua contribuição e aqui hoje a contribuição da agência nacional de energia elétrica está sendo entregue à sociedade sobretudo aos consumidores de energia elétrica senhores diretores é o que eu tinha a falar senhores diretores me associo aqui a fala do diretor Elvio e do diretor Efraim e ao bem fundamentado voto proferido pelo diretor Sandoval e já de pronto também quero parabenizar o relator da matéria o diretor Sandoval foi sorteado já no início da noite da segunda-feira para relatar tema tão relevante e com grande sensibilidade que teve deu toda a prioridade para que hoje fosse possível a realização dessa sessão trazendo dois aprimoramentos na matéria que eu reputo da maior importância primeiro no que diz respeito a estender a suspensão do corte também para as unidades de saúde iniciativa que nasceu no âmbito da relatoria e que vai atender a mais de 7 mil unidades em todo o Brasil e pelos os elementos que o diretor Sandoval aqui externou por si só já demonstra toda a importância do avanço e também no que diz respeito ao índice de correção das compensações assim como o fez o diretor Sandoval e em sua fala também o fez o diretor Elvio aqui é a casa do equilíbrio então ao passo em que se suspende o corte veja não está suspenso o pagamento está suspenso o corte por inadimplemento como demonstrado no bem fundamentado voto do relator ano passado o auge da inadimplência foi 26% então como medida de equilíbrio também para não prejudicar o caixa das distribuidoras propõe-se aqui suspender o pagamento das compensações pelo mesmo período da suspensão de corte de tal sorte que uma medida compensa a outra numa ação que recorre equilibrada pelo órgão regulador ora o que a diretoria decide nesse momento que é suspender o corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência em todo o Brasil essa medida contempla 12 milhões de famílias em nosso país e a suspensão vale até 30 de junho para os consumidores que recebem a tarifa social de energia elétrica como já bem dito é uma contribuição do setor elétrico para o enfrentamento da pandemia para atenuar a população brasileira o enfrentamento da pandemia e gostaria diretor Sandoval relator da matéria também fazer uma reflexão aqui no sentido de que a situação emergencial decorrente do recrudescimento da pandemia que tanto tem afetado todos os grotões de nosso Brasil nos leva a refletir sobre a necessidade de para além dessas medidas que o relator Sandoval apresenta ao colegiado da ANEL eu gostaria de sugerir a reflexão pelos estados sobre o ICMS incidente na fatura de consumidores baixa renda é importante que os estados avaliem a possibilidade de conceder isenções no ICMS para esse público menos favorecido ou não sendo possível a isenção que os estados avaliem fazer o diferimento desse ICMS para o momento do pagamento das faturas de modo que toda a cadeia e também os consumidores sejam beneficiados em seu voto o relator apontou que recebemos carta aqui do do fórum nacional dos secretários de estado de minas e energia que este ano de 2021 está sendo presidido pelo secretário de São Paulo o secretário penido que assina a carta e tomei a liberdade de conversar com o secretário presidente do fórum nacional dos secretários de estado de minas e energia para apresentar a ele essa essa questão essa reflexão de que se não poderíamos também contar assim como a agência tem a sensibilidade nas medidas que ora o diretor Sandoval apresenta que se os estados também deveriam ter essa sensibilidade no que diz respeito ao ICMS pelo menos para essa classe para o consumidor baixa renda e isso agregaria e potencializaria bastante tornaria mais efetivas as medidas que ora se tomam no mais quero parabenizar também todo o time da agência envolvido nessa proposta parabenizar as áreas técnicas nós tivemos uma dedicação intensa da superintendência de regulação da distribuição liderada pelo superintendente matar pela superintendência de mediação setorial liderada pelo superintendente André Rueli e pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade liderada pelo superintendente diácono e suas respectivas equipes como bem pontuou o diretor Sandoval se dedicaram bastante tiveram duas reuniões técnicas com a diretoria para estruturar essas medidas então só quero saudá-los e parabenizá-los pelo bem tão bem feito trabalho que possibilitou o diretor Sandoval conduzir agora aqui no colegiado esse brilhante voto que o Aro fez só agradecer mesmo doutor André por todas as manifestações e agradecer também mais uma vez o trabalho da área técnica o ponto que eu foi lembrado aí que foi inclusão nossa de discussão que foi a questão da aplicando o princípio da reciprocidade uma vez que o consumidor quando atrasa a conta de energia elétrica ele a conta é corrigida a conta não paga corrigida pelo IGPM nada mais justo prima face que o consumidor receba também corrigido pelo IGPM eu queria apenas fazer um destaque que foi sorteado para a nossa relatoria um recente processo que trata da consolidação das normas e regulamentos de atendimento ao usuário ou seja ao consumidor de energia elétrica e nesse processo nós estamos trazendo quer dizer a área técnica apresentou como proposta que o índice de correção do parcelamento de contas de energia elétrica seja o IPCA então percebam que na regra atual é IGPM essa foi a razão pela qual eu não sugeri mudar para a IPCA porque nós estaríamos mudando a regra agora no que estou propondo o consumidor ao receber o ressarcimento receberá por IGPM porque é assim que a empresa corrige as contas não pagas você tem uma relação minimamente de equilíbrio eventualmente o ressarcimento não ocorrerá agora ele poderá ocorrer até setembro desculpe até dezembro como eu falei é o tempo suficiente que a gente possa possa eventualmente discutir essa rediscutir essa matéria para eventualmente deixar mais aderente com a norma que nós iremos propor que traz IPCA para todas as distribuidoras então eu coloco isso apenas porque foi diferente do que foi trazido na área técnica eu também não concordo com o que está trazido pela área técnica porque é desbalanceado o consumidor não pode pagar 2.98 que é o índice de IGPM do mês agora em contrapartida a 0.15 que é o CDI então é completamente desproporcional agora o que podemos fazer em uma análise aqui para trazer a discussão no seu exato momento é eventualmente não deliberarmos sobre o índice e fazermos isso no outro processo que temos tempo até dezembro para deliberar Doutor Sandoval eu me associo aqui a sua proposta considerando que nós estamos tomando essa decisão sem a realização de audiência pública pela fundamentação que o voto traz que já externa minha concordância eu acato a sua sugestão acho de bom senso e equilibrado no sentido de a gente não retirar o índice dessa deliberação e associar a definição desse índice na deliberação da norma de consolidação das medidas dos consumidores que já está em sua relatoria se houve objeção dos demais diretores doutor Elvio doutor Efraim poderíamos assim conduzir me parece que razoável especialmente por esse ponto que foi trazido de que não houve a consulta pública ou a audiência pública para tratar desse ponto me parece razoável realmente que seja deixado para esse outro momento mas também mais uma vez é que eu repito aquilo que sempre me preocupa é a questão da urgência porque nós estamos diante de algo que precisa ser tratado no devido tempo e tenho certeza que aí o diretor Sandval vai observar essa vamos chamar assim essa urgência em tratar esse ponto excelente então diretor Sandval estou entendendo que você está retirando esse índice dessa deliberação e assim a venção fica para a definição da consolidação das obras Perfeito farei isso mais uma vez reiterando que não há nenhum prejuízo ao consumidor receberá isso após nós seguirmos o regular processo regulatório e como a compensação não ocorrerá agora ela tem até dezembro para ser paga nós temos tempo suficiente para ajustar esse item da proposta de novo perfeito então nada mais ser debatido submeter a matéria a votação então em votação doutor Elvio eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes aprovar a emissão de resolução normativa contendo medidas excepcionais e temporárias de enfrentamento da pandemia de covid-19 e com isso a diretoria da ANEL decide suspender o corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência em todo o Brasil até dia 30 de junho Bom, senhores diretores esse era o único processo escrito na pauta portanto agradeço a todos que nos acompanham até agora desejando uma boa tarde um bom final de semana e declaro encerrada a terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021 boa tarde a todos boa tarde boa tarde